Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho que vai acontecer hoje terça, 19 de março na novela Elas por Elas. Mas antes não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim conseguimos trazer mais resumos como esse para você. Cris tira a máscara e mostra quem realmente ela é. Depois da reação de todos sobre o fato de ela não estar grávida, a Mejerinha ainda continua dizendo Tá feliz agora Giovanni? Não era isso que você queria ouvir? Não estou grávida, pode correr agora para os braços da poderosa Isis. Giovanni passado com a atitude da ex-noiva diz Vai embora daqui garota, some da minha frente, eu nunca mais quero olhar na sua cara. Lara que está morrendo de vergonha diz para a filha Chega Cristiane, vamos embora. Porém a menina ainda vai soltar uma bomba, ela diz Tá chocadinho tá? Ah meu Deus, ela fingiu a gravidez. Então se prepara, que vem chumbo grosso. Giovanni já sem paciência diz O que que você quer dizer com isso? E Helena com medo do que a ex-comparsa possa contar diz Cris, vá pra casa com sua mãe, é o melhor que você faz. Estamos todos muito chocados e decepcionados com suas atitudes. Porém Cris grita, cínica. A Helena sabia que eu não estava grávida, ela está por trás de tudo, tudo. Lara na hora olha para a amiga de anos e diz Meu Deus, Helena, você é mesmo de última. Ela pega a filha pelo braço e diz Vamos embora agora, Cris. Depois que a família da Lara vai embora, Giovanni, Marcos e Sérgio irão confrontar a Helena, já que todo mundo sabe, que foi exatamente o que ela fez com o Jonas há anos atrás, deu o golpe da barriga, só com a diferença que ela estava grávida de verdade, do Bruno. Marcos provoca a mãe dizendo Mas que coisa mamãe, você queria continuar a história. É Giovanni, com certeza eu tive mais sorte que você. Giovanni ainda chocado diz Helena, você passou de todos os limites, não satisfeita em ter me enganado a vida toda, você ainda queria continuar e destruir o meu futuro, isso porque você tem coragem de dizer que me ama. E Sérgio finaliza dizendo Realmente Helena, dessa vez você se superou, não existe justificativa para isso minha filha. Já Pedro, pede uma nova chance a Thaís, que diz que aceita voltar com ele, porém ele vai ter que pedir ajuda profissional, para controlar os seus ciúmes doentio. Mais tarde, Roberto, que ficou furioso por descobrir que estava sendo vigiado, acusa a Thaís de ter colocado a câmera na estátua, dentro do seu escritório, e também de ter colocado o GPS em sua carteira. Ele é superagressivo com o rapaz e o demite, prometendo se vingar. Enquanto isso, Helena vai para a sua casa onde Jonas está preso. Ela chega toda triste, dizendo que o Giovanni não entendeu, que tudo o que ela fez foi por amor a ele, que ela só fez tudo isso, para que o filho não se envolvesse com a família da Adriana, porque ela sabe que ele não teria futuro nenhum com a Isis, assim como Jonas não teve com a Adriana. Jonas segurando a sua indignação por tudo o que a louca fez, finge estar do seu lado e lhe dá apoio. Dizendo que ela só fez o que achava melhor para o filho deles. Logo depois, Wagner tem alta do hospital e volta para casa, René e a família comemoram o fato do transplante ter sido um sucesso. Logo em seguida, Marlene diz para Isis que tem alguma coisa estranha com aquele vídeo. A sobrinha então sugere que a tia procure o Tony, que sabe tudo sobre computadores, para verificar a autenticidade do vídeo do Jonas. Ela diz se tem alguém que pode descobrir se o vídeo foi adulterado, é ele e tia. Já Carol fica muito na dúvida depois da visita da Natália e começa a refletir sobre sua relação com a amiga. No final, Giovanni, depois de toda a confusão, sai de casa e vai procurar a Isis. Ele chega e muito emocionado, vai direto ao assunto, pedindo perdão à ex-namorada. Ele diz, como é que eu pude duvidar de você? Como é que eu pude acreditar na Cris? Na minha mãe? No meu avô? A Cris disse na frente de todo mundo que a Helena já sabia que a gravidez era falsa. A menina toma um susto, já que ela havia saído da casa dos aranha quando Cris fez essa revelação. Ela diz, como é que é? E o rapaz continua, isso mesmo, a Cris estava fingindo a gravidez, tudo mentira. Eu mereço, sabia? Ser feito de bobo para todo mundo ver. O pior é que eu acreditei, Isis. Acho que eu quis acreditar nessa gravidez, porque tudo o que eu mais queria era um laço de sangue. Um filho meu, nosso. O que eu ainda mais quero, Isis, é um filho seu. É com você que eu quero formar uma família, diz pra mim que não é tarde demais, me dá uma esperança. Isis cria coragem e responde, não é tarde demais, playboy. E eu não vou te dar só uma esperança, eu vou te dar um filho, eu tô grávida, Gil. Quem você acha que é pior, a Helena, o Sérgio, a Cris ou o Roberto? Deixe nos comentários e não esqueça de me contar de qual cidade você assiste. E lembre-se, para ficar por dentro de todos os capítulos, inscreva-se no canal. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.